É que caminhar em amor, tribulação, eu tiver que passar, tejei o bom criador. Seja levantado. Guarda meu coração, guarda meu coração, para nunca pecar, mas não dá sempre a letra. Guarda meu coração, guarda meu coração, guarda meu coração, para nunca pecar, mas não dá sempre a letra. Esse dia vou no ar no céu, sempre encontras o Pai. Quero sempre dizer que o descanso é tudo, ó meu Deus. Quero, ó Deus, consagrar-te em meu bem, minha alma deseja em teu reino viver.